Caricatura do príncipe consorte Gastão de Orleans, o Conde D, como o protetor das crianças órfãos da corte. Revista Mequetrefe, 1875. Ao se ver excluído da boa parte da máquina decisória e política do Estado brasileiro, o Conde D se voltou a outras atividades, se tornando patrono constante de óperas e de concertos, patrocinando-os com o intuito de arrecadar fundos para as instituições sociais e filantrópicas voltadas ao amparo de crianças pobres e órfãos. O Conde D era presidente de cinco orfanatos, sendo o fundador da Imperial Associação Protetora da Infância Desamparada, em 1883. O Conde D era o marido da princesa Isabel. O Conde D, como aQUA aсы daň, e a S&P pha�ota, a S&P pha dwa pafão das crianças móans, ou a S&P phia legacyota dessas as crianças e filantrópicas voltadas ao amparo desses sideways, E a S&P chica, E a S&P,